Bem-vindo à segunda aula de decoração de cupcake festas juninas. Bom, neste nós vamos fazer também, como eu falei lá na primeira aula, mais um fácil, não muito elaborado, e depois a gente vai, então, aumentando o grau de dificuldade. Bom, neste cupcake, então, nós vamos utilizar, vamos precisar de um cupcake, obviamente, um cortador para tampinha, na mesma circunferência, a colinha de CMC, que eu ensinei lá no primeiro vídeo, a gordura vegetal, para a gente untar a mesa, um estilete, se você tiver um cortador em forma de quadradinho, para a gente fazer banderolas, ótimo, senão a gente corta com estilete, não tem problema, um cortador em forma de estrelinha, se você não tiver, não tem problema, você pode utilizar esses confeitos de estrelinhas prontas, o rolinho para abrir a massa, novamente, o glacê real preto, que tem a receita lá no primeiro vídeo, na primeira aula, um wrapper xadrezinho, para combinar com o tema de festa junina, e pasta americana, branca, azul, vermelha, amarela, verde e laranja, ou as cores que você preferir para as suas bandeirinhas, ok? Vamos lá, então, vamos botar mãos à obra. Bom, primeira coisa, então, a gente vai untar a mesa, e vamos usar, novamente, a base branca, a tampinha do nosso cupcake vai ser branca. Eu tenho, eu fiz no primeiro, e eu acho até que eu vou fazer nesse segundo aqui também, lisa, mas você pode fazer também com textura, tá, gente? Eu uso para textura, essas placas de silicone, né, assim, tem esse formato, tem assim, com listas, que isso é, acho que é gesso, é resina, ou rolinhos com textura, tá? Nesse, eu vou fazer, novamente, ela lisa, porque eu quero fazer, vai ter bastante detalhe, além das bandeirinhas, tem as estrelinhas, então, para não ficar muito poluído também. Novamente, lembrando, como eu falei no primeiro vídeo, a pasta americana, ela não pode ser aberta muito fina, ao contrário da massa elástica e da massa de pastilhagem, tá? Então, a gente vai cortar aqui a nossa tampinha. Passar o dedo aqui para deixar as arestas bem lisinhas, para ficar com acabamento bonito, um acabamento bem, realmente delicado, isso é muito importante. Nesse aqui, eu não vou fazer nenhuma decoração ao redor, vou colocar ele assim, lisinho mesmo, em cima do cupcake. Aqui, você pode rebocar com o recheio, ou com alguma cobertura que você tenha, e cobre, então, o cupcake. Tá? Agora, então, a gente vai fazer a decoração. Tenho aqui a pasta, então, aberta amarela, azul e vermelha. Eu tinha dito a verde também, mas acho que eu não vou usar verde, não. Aí, aqui, você pode usar esses cortadores, né, quadradinhos, para fazer as bandeirinhas. Se você não tiver, não tem problema, você pode cortar com a faquinha, com o estilete. Esses quadradinhos têm, para ficar bem de acordo com o tamanho do cupcake, eles têm um centímetro de cada lado. Faz bem delicado, tá, gente? É importante para o trabalho ficar realmente primoroso. Aí, a gente dá uma limpadinha na mesa aqui, por causa da gordura vegetal. Eu sempre tenho papel toalha e álcool gel perto, porque a gente sempre utiliza. Aí, aqui, a gente pega o quadradinho, e a gente encontra visualmente o meio dele e faz aquele corte da ponta. Cuidado, gente, por favor, da ponta ao meio, da ponta ao meio, tá? Não deixa essa pontinha aqui muito quadradona, assim, porque fica feio, não fica com cara de bandeirinha, tá? Então, corta do meio até a ponta. Difícil na mão, assim, mas é para vocês verem direitinho. E do meio até a ponta. Vou cortar aqui na mesa, porque na mão é ruim e eu tenho medo de me cortar também. Confeiteira não pode machucar a mão, né, gente? Deus o livre. O que a gente mais usa. Aí, com os dedos, a gente dá uma ajeitadinha, assim, ó. Para ficar bem pontudinha, ficar bem bonitinha a nossa bandeirinha. E assim, você vai fazer em todas as bandeirinhas. No meu cabe três, gente, mas se o seu cupcake for maior, enfim. Se o seu cupcake for mini cupcake, você tem que fazer bandeirinhas menores, tá? Então, vai fazendo de acordo, tá? Aí, antes de colocar as bandeirinhas no cupcake, a gente tem que fazer a cordinha. Existem duas formas de você... Na verdade, existem três formas de fazer a cordinha. Uma é usando aqueles ejetores que, sinceramente, eu não sei onde é que o meu tá. É um ejetor onde tu coloca a pasta americana dentro e aí você coloca conforme o tipo de trabalho que você quer no final. Pode ser risquinho, babadinho, enfim. Você vai apertando e vai saindo. Eu vou... Numa próxima aula, eu vou ver se eu acho o meu para mostrar para vocês. O segundo... A segunda forma é você pegar uma pasta americana e fazer um rolinho. Só que é importante você fazer esse rolinho bem parelhinho. Ele não pode ficar assim um pouco mais grosso de um lado, um pouco mais fino de outro. Você tem que fazer. Faz ele na mão mesmo, ó. E faz uma cordinha. E aí, você cola no seu cupcake para fazer a cordinha onde serão penduradas as bandeirinhas, tá? Ou ainda, você pode fazer com o glacê. Já que a gente já fez o glacê, né, gente? O glacê preto. Então, vamos utilizar o glacê. Vamos fazer, então, a cordinha para pendurar o nosso... As nossas bandeirinhas no cupcake. Vamos fazer, então. Vamos marcar aqui. Vamos fazer dessa ponta até aqui. E vamos fazer ela com um pouquinho de movimento, assim, né? Para ela não ficar estática também. Vamos lá. É bom você treinar bastante antes de usar o glacê para esse tipo de decoração, tá, gente? Para não ficar torto. Para você descobrir qual é também a... A pressão que você tem que colocar. E tapa com o alfinete para não secar o glacê. Agora, a gente vai pegar a nossa colinha de CMC. Não vai colocar a bandeirinha em cima desse glacê, senão vira uma meleca. Coloca a cola na bandeirinha e coloca a bandeirinha, então, próxima, o mais próxima possível do glacê. A cola sempre na peça, não no cupcake, tá, gente? Para também não fazer lambuzo, depois vai que você troca de lugar ali a peça. Então, a cola sempre na peça e depois no cupcake. São coisinhas, são detalhes que algumas pessoas podem dizer assim, ah, essa é frescura. Mas são esses detalhes que fazem o seu trabalho ficar primoroso, ficar delicado, ficar com uma aparência profissional. Isso eu sempre ensino nos meus cursos. Ó. Agora, vamos encher aqui de estrelinhas coloridas. Como eu falei para vocês, né? Eu tenho, eu vou fazer com pasta americana. A minha eu vou fazer cor de laranja. Mas você pode usar os confeitos prontos, esses de estrelinha, ó. Tem para vender em qualquer loja de produto para confeitaria. Eu vou usar, porque eu gosto de fazer o máximo possível artesanal. Então, eu vou fazer as minhas próprias estrelinhas. Amassa bem a pasta, para ela ficar bem macia. E também porque eu tenho o cortador de estrelinha, né, gente? Mas, se você não tiver o cortador de estrelinha, você pode fazer com as estrelinhas prontas, como eu falei. O meu até é velhinho já, é desses de metal. O bom até era esses com ejetor, ó, gente. Porque, como ele é muito pequenininho, ele é ruim. Às vezes, ele gruda. Então, o que eu faço para ele não grudar no cortador? Mais uma dica, tá? No cortador de metal, quando a peça for muito pequena, você pega um pincel, passa um pouquinho na gordura vegetal e passa dentro do cortador. Que, assim, a peça não gruda, ou se gruda, fica mais fácil de tirar. E vamos cortar as estrelinhas. Vocês perceberam o que eu faço aqui? Eu pego a estrelinha, que tá cortadinha, viro ela, porque a parte de cima é mais bonitinha. Com o pincel, com um pouquinho de colinha de CMC, eu já passo e já pego ela aqui e boto ela no cupcake. Fica mais fácil. Nem vou botar muito, porque senão fica poluído. Prontinho o nosso cupcake de bandeirinha de São João. Aí, a gente coloca ela num wrapper. Ele num wrapper, assim, xadrezinho, para combinar com o tema. Ops. E está pronto o nosso cupcake de bandeirinha. Espero que tenha gostado. Te vejo na próxima aula. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.